Olha o que tá rolando aí É o carnaval que tá chegando, viu? Traga todo mundo, chama o povo de casa As amigas mais loucas, chama a rapaziada Todo mundo na rua, de cabeça virada De roupa colorida, com alma lavada Bota lá no grupo que o povo tá comendo Que quando ela passa, todo mundo vai atrás Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai